Governador, a gente tentou aqui de todas as maneiras fazer a senhora se posicionar no meio dessa polarização política sem resultado. A gente sabe que a política pernambucana é uma política de líderes muito fortes e muito ali com opiniões firmes e assertivas para um lado ou para o outro. O fato da senhora ser mulher, que já provoca um machismo, aliado ao fato de ser tucana, que é um partido associado a essa coisa de ficar em cima do muro. A senhora não teme que isso faça com que a sua imagem fique diluída e que a senhora deixe de ter uma marca ao longo da sua trajetória? Vera, eu sou governadora de Pernambuco hoje. Eu fui eleita com muita honra para trabalhar pela mudança que nosso Estado precisa. Eu digo sempre, carrego sempre a bandeira de Pernambuco, digo que meu partido é Pernambuco. Hoje a gente está num processo de conseguir as alianças necessárias para permitir que essa transformação possa acontecer na prática. A gente tem ido junto ao governo federal construir alianças de verdade para permitir que essa política pública possa chegar na ponta. Você me perguntava se a gente vai receber dinheiro na saúde, vamos, como vamos receber na educação, na infraestrutura, trabalhando conciliação. O que se fala sobre uma falta de posição é uma posição. O que a gente está adotando, o que eu estou adotando como princípio em Pernambuco para permitir que a gente possa falar sobre aquilo que nos une e construir convergências. Que no fim, no fundo, é isso que o Brasil precisa. A gente precisa construir pontes de convergência e uma agenda para o Brasil. Como para Pernambuco é a agenda de Pernambuco. Fazer o nosso Estado voltar a ser grande, líder do Nordeste. Já falamos para o Brasil, já falamos para o mundo e a gente ficou recolhido por muito tempo. E isso fez Pernambuco andar para trás, é fato. Todos os indicadores mostram isso. Do ponto de vista econômico e social, nós andamos para trás. Então, Vera, com muita tranquilidade, faço parte do PSDB. Estamos reconstruindo o partido. E como governadora, estou sim buscando alianças junto ao governo federal, junto ao presidente Lula e aos seus ministros para permitir que a gente possa reconstruir Pernambuco.